E a sexta e última dúvida que geralmente os pacientes têm é como é o processo todo para a gente conseguir colocar uma leitadura fixa? Como é o processo para a gente ter os dentes fixos? Então, para conseguir explicar de uma maneira melhor, eu coloquei um vídeo explicativo que eu vou passando com você o passo a passo. Então, muitas vezes a gente está com poucos dentes ou os dentes que a gente tem já não é o suficiente para a gente colocar nenhum tipo de prótese. Então, vamos tirar todos esses dentes e vamos fazer a instalação de 4 a 6 implantes. A quantidade de implantes vai variar de acordo com a disponibilidade de osso que você tem, o planejamento que a gente vai fazer, tudo certinho. Depois que colocou os implantes, vamos colocar esses pinos parafusados dentro dos implantes. Para que? Esses pinos vão ser o lugar onde a gente vai fazer o encaixe da nossa prótese. A parte que vai ficar para fora da gengiva, onde a gente vai conseguir encaixar a nossa leitadura fixa para poder parafusar ela. Então, nesse componente a gente consegue colocar esse cilindro. Está vendo que o cilindro encaixou direitinho? Esse cilindro é o que vai ficar dentro da nossa dentadura. Então, fazendo a captura desse cilindro dentro da dentadura, vai ficar firme lá dentro esse cilindro. Então, a gente consegue voltar essa dentadura para cima dos implantes e parafusando essa dentadura nos componentes que estão nos implantes, essa dentadura vai ficar fixa. Então, pessoal, essas foram as seis dúvidas que geralmente os pacientes têm sobre o tratamento de implantes dentários e das dentaduras fixas. Espero que tenha conseguido resolver grande parte da dúvida que você talvez também tenha. E caso você tenha alguma outra dúvida, deixe nos comentários ou me mande uma mensagem que eu faço questão de estar respondendo para você. Até mais, fique com Deus, um grande abraço e nos vemos por aqui.